Ação, ação, ação! Buenos dias, meus tomatitos, tudo bem? A gente vai fazer hoje um vídeo de tacos de banana verde. Aí eu fiquei pensando, será que eu falo espanhol? A mim me gusta. A mim me gusta. Confesso, Samantha, não lembro mais como se fala no espanhol, mas eu vou tentar. Aí se vai saindo, faço. Eu ia fazer uma focaccia de chocolate, nada a ver. Aí eu não fiz a mise en place, que eu deveria ter feito, porque trabalhei muito essa semana. E quando cheguei ontem em casa, eu vi que tinha banana verde. Samanta, o que a gente faz com banana verde? Exato! Muito bem, Samanta! Então, a gente vai fazer uma receita da deusa, a única, maravilhosa, grandidona, da toda, Neide Rigo, que é tacos de banana verde. Tu, 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 tu. E é isso. Seguinte, banana verde é um ingrediente. Tem muita gente que sabe já cozinhar com banana verde. De fato, se compra essa coisa, não sei se você sabia, Bárbara, que chama biomassa de banana verde. Ah, não sei. Eu nunca entendi por que biomassa. Tem um nome meio nuclear. Mas enfim, tem farinha de banana verde, é um super ingrediente, se come tudo. Mas primeiro a gente precisa cozinhar. Essa é uma receita que eu aprendi com a Neide, que é fazer com a massa da banana verde uma massa como se fosse a dos tacos mexicanos. Para começar, vamos cozinhar as bananas. Depois, enquanto elas cozinham, vamos fazer uma espécie de hummus de beterraba com tahine, alho e limão e uma salsita mais mexicanita. Então vamos tirar as bananas do cacho. Como que eu sei que a banana está verde? Olha, eu ainda estou. Eu ainda não sabia que eu estava bem, mas eu achei que ela estava meio... Aqui. Pega aí. Não tem a câmera ali. Cara, se a banana está verde e está dura, ela está pronta para cozinhar. Panela de pressão, que a Samantha tem muito medo, mas ela vai fazer essa receita, porque é muito fácil. Banana lavada. Vamos com calma. Banana lavada, a gente põe na panela de pressão um pouquinho de água e sal. E quando pega a pressão, cozinha dez a doze minutos. Vitadita de sal. Fogo. Deixamos pegar pressão. Tudo bem até aí, Samantha? Ela está no celular. Mas quando ela assiste o vídeo, ela vai falar se entendeu ou não entendeu. A culpa é do bautista. Os tacos, geralmente, eles levam um guacamole. Eles têm que ter alguma coisa cremosa embaixo, porque depois eles levam os outros recheios, tipo carne, frango desfiado, enfim, tem infinitos tacos. Feijão, milho, um monte de coisa. Eu, honestamente, não tinha muitos ingredientes hoje na geladeira, então tinha alguns que eu catei. Tajina é uma das coisas que eu recomendo ter na geladeira para quem gosta, porque ele é maravilhoso, muito versátil e dá muito sabor a molhos, temperos, tempero de salada, um monte de coisa. E eu tinha umas, como chama esse negócio aqui? Remolacha. Você conhece? É uma beterraba, meu amor. Em espanhol, é remolacha. Para isso, eu cozinhei elas, eu não, a lei de cozinhar. Vamos ser justos, né? A senhora cozinhou. Cortamos as folhas, as folhas estão na geladeira, depois vou fazê-las refogadas para outro prato. Elas são orgânicas, elas vêm na cesta do FUA, o Fundo Agroecológico, que a gente recebe uma vez a cada 15 dias. Então, nessa cesta veio a beterraba, esse alface e as bananas verdes. Então, vamos colocá-la na processadora. Vou colocar esse talo, porque ele está tenro e ele vai fazer parte da minha pastinha. E eu vou colocar também a pele, porque está bem lavada, é orgânica e uma beterraba bem cuidada e bem crescida. Olha que linda! É muito linda a beterraba, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho de tahina. Tahina é pasta de gergelim. Pasta de gergelim bem oleosa, bem densa, a gente não coloca muito. E quando ela se agita com o líquido, ela vai ficando, ela vai ganhando cremosidade. Vou pôr, tipo uma colher de sopa. Um dente de alho, uma colher de sopa de suco de limão, depois, se precisa, a gente coloca mais. Porque a beterraba, ela é terroça e doce, né? A gente não quer colocar tanto, tanto limão. Um pouquinho de azeite de oliva, uma colher de sopa. O que a gente quer é fazer uma pasta, aí se precisa, depois vamos experimentar e ver, falta limão, falta sal, falta azeite de foco, tá? Então vamos tchucu tchucu. Ok, vamos provar. Então, tem muito limão, tá vendo? Coloquei limão demais. Então o que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho mais de tahina. Um pouquinho mais, não muito. Quando a gente exagera o tahina, as coisas podem ficar meio amargas. Então tem que tomar cuidado. E um pouquinho mais de azeite, porque eu sinto que falta gordura. Como agora eu sinto que coloquei mais limão do que deveria, não é um erro, tá? Mas tá um pouquinho mais ácido do que eu colocaria normalmente. Corrijo colocando menos limão na salsita, né? E aí a gente vai no equilíbrio na vida. Para o terror da Samanta, a banana pegou pressão, vamos fazer a salsita, que se chama salsita mesmo. Cebola roxa, cortada como eu já te ensinei a cortar. Vamos fazer a pluma primeiro. Muito alto isso aqui, é melhor. Olha só que aconteceu aqui uma coisa. Quando o objeto que você vai cortar ficar desconfortável na sua mão, tem que dar um jeito de que ele fique confortável. Nada deveria doer na vida, sabe? Nada deveria ser mais difícil do que já é. Então se você tá assim, cortando a cebola, dá um jeito, diminui a cebola, corta ela no meio, ajeita melhor a mão. E agora, porque eu não quero fazer nada muito perfeccionista nesse momento, vou picar do jeito que eu já mostrei. Pimenta. A gente pode fazer ela infernal ou no mucho. Então a gente vai fazer ela no mucho, né? Para que nem todo mundo... E aí é bom acompanhar para o molho de pimenta do lado. Para que ela seja no mucho, a gente tira a veia e a semente. Salsita leva coentro. A gente não tinha coentro agora na horta, mas tinha coentrão. Que na Bahia chama chicória, né? Eu conheço como chicória ou coentrão ou coentro largo, mas eu não sei onde cada coisa. Me desculpem, mas vamos pesquisar agora. A Samanta vai pesquisar tudo. Essa salsita mexicana não é mais do que um vinagrete ou um molho que tem na Bahia que eu gosto muito, como chama? Lambão. Você acha que o molho lambão, eu acho que não leva tomate. Esse aqui vai levar, que a salsita leva. E esses tomates são da minha horta, eu que plantei. Olha que lindos. E eu vou pôr um pouco de cebolinha porque sim, porque eu tinha. Cebolinha, se não tiver, põe. Outra coisa que podem pôr, se vocês gostam, é pimentão. Podemos pôr pimentão, podemos pôr salsinha, podemos pôr tomate, não precisa ser pequenininho, pode ser tomate grande. E isso aqui vocês podem guardar na geladeira por alguns dias. Vão comendo com sanduíche, com pão. Dez minutos, então. Dez? Aqui, nós temos cebola, tomate, coentro, cebolinha, pimenta, coentro, coentrão, chicória, sal. O sal aqui, ele ajuda a temperar, obviamente, mas também ajuda a soltar água, os ingredientes soltarem água, que vão, desidratam um pouco e traz um suco que faz com que o molho vire molhito, molho, uma salsita. Um pouco de limão, mas não muito, que eu sei que minha pasta de beterraba já tem bastante. Mas eu vou pôr um pouco de limão, porque um pouquinho de acidez é necessário. Um pouquinho de azeite, o óleo, o gosto de azeite, mas pode ser o óleo. Uma coisa que iria muito bem aqui, se vocês quiserem deixar mais, tipo, mais molho mesmo, seria suco de tomate ou tomate ralado. Vamos deixar aqui descansar, eu vou provar depois de que tenha descansado um minutinho, para ver como ele está. A gente abre a panela quando sai toda a pressão, né? Para não correr nenhum risco. Quando sai a pressão, abrimos a panela. Vamos ver se está macia. Então, vamos tirar uma. A casca, geralmente, ela abre e fica como se fosse uma batata doce cozida. Sabe como uma batata doce cozida é que é macia? Então, vamos tirá-las da água. Minha dica é descascar as bananas quando elas estão quentes. Por mais que possa queimar um pouquinho os dedos, senão depois a casca gruda um pouco mais. Eu vou descascar as bananas, porque o que eu vou fazer, eu quero fazer sem a casca. Mas se eu quiser fazer um pão, por exemplo, eu jogaria elas assim como estão no liquidificador, com um pouco de água, faz uma massa de banana com a casca com a água, e depois mistura com farinha, fermento e faz um pão de banana. A gente fez uma vez um, ficou muito gostoso. Só que a casca da banana também é ingrediente, então eu vou tirar a casca e vou guardar. A casca pode esfriar, se depois eu quero, vou fazer só uma pausa para mostrar como eu poderia usar a casca, por exemplo. O que se conhece agora, tem vários vídeos por ali no YouTube de pessoas cozinhando com casca de banana. Você pode cozinhar com a casca de banana como se fosse qualquer coisa, carne, frango, então você pode cortá-la, tira as partes mais duras e você corta. E pode fazer um picadinho de casca de banana, refoga a cebola, alho, temperos, a casca de banana, come com arroz. A gente poderia usar a casca refogada com temperos para pôr dentro da tortilha, do taco, aí sim, super. Vamos pisar as bananas com elas quentes, de novo, senão fica difícil que vire uma massa, tá? O sabor da banana verde é meio como de uma batata doce até mais neutro. Um pouquinho de sal e é isso. Tem uma massinha fácil de trabalhar, licinha. E com essa massa agora, a gente vai fazer as tortilhas. Para fazer as tortilhas, a gente faz umas bolinhas primeiro, para escolher mais ou menos o tamanho que a gente quer. Amassar quando está quente, senão fica difícil e depois pode guardar na geladeira e usar como se fosse um monte de coisa. Olha, nessas tortilhas a gente pode, claro, botar temperos, pode pôr cúrcuma, pode pôr pimenta, pode pôr semente de gergelim, pode pôr um monte de outras coisas, mas essas eu queria fazer assim, neutritas. Vou levar minha mão e volto. Isso aqui é uma prensa de tortilha que a Ney de Rigo me deu de presente. Eu sou super privilegiada. Vou mostrar como funciona, mas depois também vou fazer sem prensa de tortilha, caso você não tenha que ir a fazer. Então a ideia basicamente é você amassar essas bolinhas, fazer pressão para que elas fiquem numa tortilha. E aí o plástico ajuda a que elas descolem. Então eu coloco ela aqui e fecho a prensa e faz pressão. Eu gosto das bordas irregulares, se você quiser que não fique irregular, às vezes tem que molhar um pouquinho com água, mas eu gosto. Aí a gente vê como que é, de fininha, se tá boa. E aqui a minha recomendação é faz cozinha, faz cozinha, faz cozinha, é o melhor jeito. E eu vou guardá-las para se manterem quentinhas, eu vou guardá-las em uma cestinha, que nesse caso aqui, ela é uma panela de, como chama? Uma cestinha de vapor. A prensa, ela, claro, é feita para isso, então prensa do mesmo jeito, faz pressão todo o mesmo tempo. Então ela fica mais redonda do que essa que tá meio tortinha. Quando a cozinha começa a parecer perfumada, nós vira. Então quando fica sequinha de um lado e do outro, a gente tira. cobre, vamos com a outra, a tortilha torta. Um pouquinho mais tortinha, mais igual de boa. E eu vou me esforçar para fazer a outra mais redondinha. Temos as tortilhas, temos a pastinha de beterraba, mas poderia ser um guacamole, temos a salsita. Eu gosto dela só com guacamole, para mim já é incrível. Outra coisa que eu gosto é quando tá aqui, assim, antes de tirar, pôr um queijo e virar, e fecha como se fosse uma tapioquinha. Vocês querem que eu faça uma, para ver como fica? Ó, vou fazer, não tá lá nos planos, tá? Isso aqui é um improviso. Se eu tivesse agora orégano fresco, que eu tenho leite, não é para você sair correndo, fica aí. Eu sei que a gente tem na horta, mas agora precisa. Eu colocaria um orégano fresco, eu acho que fica tão bom. Aí... O quê? Lá vai ela correndo. Corre, Leija! É que vai queimar, acho que não consigo te esperar, meu amor. Não consigo, ó, vou tirar daqui. Vou colocar uma pimenta. Não deu, 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 tô te esperando. Mulher, obrigada. Um orégano fresco do quintal. Coisa mais linda. E aí a gente fecha e faz como se fosse uma tapioquita, uma tortillita. Quessadilla, na verdade, chama isso no México, né? Quando a tortilha é recheada de queijo, se amassa e doura dos dois lados, é uma quessadilla. Temos tortilhas, beterraba, salsita, alface para quem quiser e um pouco mais de molho tahini, que eu acho que deixa tudo mais molhadito, que é uma delícia. Então assim, eu gosto de pôr... Ó, vou te falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pôr na mesa as cocitas assim, e eu gosto que as pessoas se sirvam. Vou convidar a Mari, para vocês conhecerem a Mari, que ela é vegetariana e vegana e vai comer e falar o que ela acha. Fala oi! Gente, que delícia! Ó, tá bem cheia, tá? Cuidado pra não... Delícia máxima. Delícia máxima. Eu adorei. Se eu fosse jurada de novo, eu falaria Delícia Máxima. Delícia máxima. Adorei. Muito bom, amei. Gostou? Tá picante ou não muito? Não, tá de boa. Na medida certa. Combina, né? Tudo fica. Combina. Amei, muito bom. O nome do novo programa é Delícia Máxima, a gente vai cozinhar em alta velocidade. E no ônibus, tipo o da... Aquele filme, como se chama? Velocidade máxima. A gente vai cozinhando no ônibus e não pode frear nunca. Então é isso, banana verde é ingrediente, a casca de banana é ingrediente. Vocês viram que é fácil. Tudo bem, eu sei, eu tenho a prensa da tortilha, mas enfim, dá pra fazer. Ou com uma panela mineira, pá, aperta assim em cima. Pesquisem um pouco mais sobre outros ingredientes que são um pouco talvez diferentes. Bem mais em conta e que às vezes tem até lá. Você pode pegar um cacho de banana roubado de uma vizinha, vizinha, uma coisa assim, né? Verdade. E é isso. Amo vocês. Cuidem-se.